Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 28 de fevereiro para comparecer ao banco onde recebem o benefício e comprovar que estão vivos. O repórter João Pedro Neto explica o que é preciso fazer para não ficar sem receber. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Pois é, esse é um procedimento importante para evitar fraudes ou pagamentos indevidos de benefícios e é obrigatório para todos os segurados do INSS que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. O prazo para fazer essa comprovação de vida iria até o último dia 31 de dezembro de 2017, mas esse prazo foi estendido, como você falou, até o dia 28 de fevereiro. Isso porque até meados de dezembro do ano passado, mais de 6 milhões de beneficiários do INSS ainda não tinham feito essa comprovação. Então, para fazer esse procedimento, o segurado do INSS, ele deve comparecer, como você falou, Roberto, ao banco em que recebe o benefício com um documento oficial de identificação com foto. Alguns bancos também já oferecem a possibilidade de o segurado fazer esse procedimento por meio de biometria nos terminais de autoatendimento. Quem não puder comparecer à agência bancária pode fazer essa comprovação de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. Os segurados que moram no exterior também devem fazer esse procedimento e quem não fizer essa comprovação de vida dentro do prazo pode ter o pagamento do benefício suspenso ou interrompido. Quem tiver dúvidas pode acessar o site do INSS na internet, o endereço é www.inss.gov.br, ou ainda tirar dúvidas por meio da Central de Atendimento Telefônico no número 135. Roberto, com você. Tá certo, João Pedro. Lembrando que é bom não deixar para a última hora, né? Obrigado pelas informações. A indústria cresceu 4,7% em novembro em comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com o IBGE, houve no período resultado positivo em 14 dos 15 locais pesquisados. Já em comparação com outubro, houve elevação na produção industrial em 8 de 14 locais pesquisados. E nesse mês de novembro, o maior avanço na produção industrial foi registrado no Espírito Santo com alta de 5,8%. Na sequência, com destaque, vem a Bahia e depois Pernambuco e Minas Gerais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje o resultado do IPCA, que ficou em 2,95% em 2017. Portanto, abaixo do piso da meta de 3%. Segundo ele, a inflação sob controle é vital para todos, porque preserva o poder de compra e protege, sobretudo, as pessoas mais pobres. Além disso, destacou Meirelles, permite que todos possam planejar melhor suas vidas. Quem tem filho na escola sabe que com o ano novo, chega também a compra do material escolar. São cadernos, lápis, borracha, livros, enfim. Um desafio para os pais na corrida por bons preços e bons produtos. Nessa hora, é bom conhecer os direitos do consumidor e ficar atento à presença do selo do Inmetro nas mercadorias. Com o início do ano, esta cena fica comum. Crianças animadas com as novidades nas papelarias e pais atentos na compra do material escolar. Eu dei uma pesquisada na internet sobre a diferença entre papelarias. Costumo pesquisar em três lojas. E não é só com os preços que os pais precisam se preocupar. O Inmetro recomenda que antes de levar o artigo para casa, o comprador observe a presença deste selo. É ele que indica a qualidade do produto, se o material foi testado e se oferece segurança para o estudante. As partes pequenas, que na faixa de 0 a 3 anos, não podem existir num artigo escolar, porque a criança que está na fase oral leva os produtos à boca. Então seriam várias, é uma gama de ensaios que são realizados. Eu falei alguns aqui, tem ensaio de queda, tem ensaio de tração, torção. Tudo isso para ter um cuidado com a segurança daquele produto que está indo para o seu filho. Laiane segue a risca essa recomendação. A filha dela, Júlia, vai começar o ensino infantil neste ano. E a mãe conferiu se cada item tinha certificação do Inmetro. Os itens que a gente achou que não tinha, a gente não comprou. Então eu desisti da areia, não vou nem procurar mais. E vou avisar na escola, né, no início, quando for para entregar o material. Que realmente eu não achei a areia com o certificado do Inmetro. Os pais também devem ficar atentos à lista de material escolar. A escola não pode exigir produtos como papel higiênico ou álcool, que são de uso coletivo. O colégio também não pode determinar onde o pai deve fazer a compra. E na hora da compra, pesquisar e pedir desconto. A dica é sempre pichichar com o gerente, uma melhor forma de pagamento. Porque depende do pagamento você consegue um desconto melhor. Para quem ainda não escolheu a nova escola do filho, é preciso atenção. O primordial é que os pais se atentem às cláusulas contratuais. Fiquem atentos se não há nenhuma cláusula que possa ser considerada uma cláusula abusiva pelo Corte de Defesa do Consumidor. E agora uma informação importante para os viajantes internacionais que se destinam a áreas com exigência do Certificado Internacional de Vacinação da Anvisa. Esses viajantes devem tomar a vacina contra a febre amarela em dose padrão, ou seja, não fracionada. No ato da vacinação, os viajantes devem apresentar o comprovante da viagem para que possam receber a dose completa. Além dos viajantes internacionais, também devem receber a dose completa crianças de 9 meses até 2 anos, portadores de HIV, pessoas em tratamento de quimioterapia, pacientes com doenças no sangue e gestantes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.